Eu vou ao vivo agora com o Jackson Silva, que está com o delegado Dr. Jefferson para falar para a gente sobre essa prisão. Perdeu o Playboy? Boa tarde para vocês. Perdeu mesmo, Isabelle Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Playboy caiu do cavalo, graças ao serviço de inteligência da DRFA. Durante a prisão, Playboy, que a gente mostrou na reportagem, que mandava matar os policiais, os agentes chegaram lá, ele pediu desculpas aos policiais, disse que não queria falar aquilo. Vamos então falar com o delegado responsável pela prisão dele, o doutor. Durante a prisão, ele estava calmo, uma moça, uma ponteira cor-de-rosa. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Sim, durante a prisão, ele não esboçou nenhuma reação, pelo contrário, pediu desculpas pelos áudios que ele emitiu, né? Disse que não foi a intenção dele. A prisão dele decorreu de intenso monitoramento aqui da Delegacia de Roubos e Furos de Automóveis, tendo em vista que ele também era investigado aqui pela especializada, pelo envolvimento em roubo, diversos roubos de veículos, né? Naquela localidade, ele controlava essa quadrilha aqui, praticava os roubos de veículos, bem como a adulteração de veículo automotor. Playboy estava pronto para fugir. Ele estava caminhando o carro quando foi surpreendido por vocês. Sim, nós tivemos a informação que ele estava pronto para fugir para o complexo do Alemão, esse homizial lá dentro, e nos dirigimos até o município de Piabetá, onde foi encontrado ele de posse de um veículo roubado. Ele foi preso em flagrante por receptação e também cumprido o mandato de prisão. Isabelle Benito. Doutor Jefferson, boa tarde. Jackson está inspirado, né? Pantera Corro de Rosa, nem eu tinha pensado numa dessa. Agora, doutor, a gente sabe que ele foi alvo de uma operação de vocês, da Polícia Civil, essa semana. Ele conseguiu, como as lideranças conseguem, durante um tiroteio, a polícia chega, tem tiroteio, ordem que a gente viu na reportagem para matar policial mesmo. Ele conseguiu fazer essa fuga, mas a polícia continuou monitorando, né? Eu acho importante, porque muitas vezes fala, acabou a operação, até o próprio bandido pode falar, vou dar mais um respiro. A polícia continua monitorando os passos dele, porque se ele entra no complexo do Alemão, aí seria muito mais difícil para dar o bote, né? Sim, sim. Mesmo após a operação da Polícia Civil, a DRFA continuou monitorando, e aí teve o êxito de descobrir, né? Onde o Playboy se omiziava e esse deslocamento dele, que foi muito importante. E foi também importante a concretização da prisão em flagrante dele, porque corrobora aí o indício que ele também é envolvido com o clone de veículo, porque ele foi preso tanto com uma moto clonada, como um carro clonado. Certo, doutor Jefferson Ferreira, muito obrigada pelas informações ao vivo aí, Jackson Silva também.